Oi, pessoal! Tudo bem? Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, Laís? A minha rodinha quebrou. Vamos mostrar? O que aconteceu? Qual foi a cagada que aconteceu? Quebrou a rodinha da bicicleta dela. Mas o meu pai teve uma ideia. Andar sem rodinha. Isso! Essa aqui é a bicicleta da irmã, da Lívia, né? E daí a Laís tem essa daqui, ó. Daí o papai teve a ideia de ensinar ela, já que quebrou a rodinha. Vamos ensinar ela a andar de... Isso! Vamos ver se vai dar certo. Vai devagar, filha. Bateu na cabelástica. Vamos ver. Segunda tentativa. Uhul! Tá quase, né, filha? Ó, o papai vai continuar ali ajudando a Laís. E a mamãe vai ajudar a Lívia a fazer o quê? Colocar o patinho. Ai, meu Deus! Eu ganhei de uma linha da Laís. Isso, ganhou da tia Evelyn, né? Vou tentar ajudar ela a colocar agora o patinho pra ver o que vai dar isso aqui. Hoje são muitas aventuras? Ela tá indo devagar aqui, tentando aprender, né? Vai devagar, né, Lívia? Vai devagar. Vai segurando na paredinha. Vai. Tá indo bem, tá indo bem. Vai, vai devagar. Opa! Ai, meu Deus. Meu Deus, a criança aprende umas coisas muito rápido, né? Meu Deus do céu, filha! Segura! Agora eu vou tentar sozinha. Cuidado! Eu tô conseguindo fazer a aula, papai. Meu Deus do céu! Ó a parede! Vem! Vou sozinha agora. Uau, eu tenho uma ideia de falar com o papai colocar um pau ali. Isso, o papai já tava com dor nas costas, né, papai? Ela já tava com dor nas costas e tivemos essa ideia aqui, ó, pessoal. Ó, uma dica para os papais que vão ensinar as crianças. O rabo de enxada ajudou o moco. Vamos lá? Isso, ó. Daí ela vai pegando o equilíbrio. Cuidado, filha. A Lívia é muito aventureira. Vai, Laís! Vai, Laís! Uhul! Olha lá o que acontece quando a pessoa acha que já aprendeu. Ah, não deixou eu filmar. Olha, até se machucou. Vai ficar roxo. Ai, meu Deus. Devagar, Lívia. Devagar. Estão aprendendo. Uhul, Laís! Uhul, Laís! Uhul, Laís! Uhul, muito bem! Tchau, pessoal! Se inscreve aqui no canal. Deixe o like. Te amo de coração. Segura aí. Fala para o pessoal continuar assistindo para ver se a Laís vai conseguir andar de bicicleta sozinha, né? Deixe o seu like. Tchau! 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 Tchau!